Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E pessoal, o segundo link que estará na descrição será referente ao roubo de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecer, acessa aí Então meus amigos, foi dado agora um alerta a nível mundial aí a respeito do Bitcoin Quem emitiu esse alerta, obviamente, foi o FMI, o Fundo Monetário Internacional, abre aspas Criptoativos de emissão privada, como o Bitcoin, apresentam riscos substanciais, torná-los equivalentes a uma moeda nacional é um atalho desaconselhável E o interessante é que no mês passado também foi dado um alerta a respeito do Bitcoin, abre aspas E disse, né, que, agora sim abre as aspas, levanta uma série de questões macroeconômicas, financeiras e jurídicas Criptoativos podem representar riscos significativos e medidas regulatórias eficazes são muito importantes ao lidar com eles E tudo isso, na verdade, é uma repressão que está sendo feita para El Salvador, que decidiu aceitar Bitcoin como moeda legal Utilizá-la como moeda legal E o interessante é que os argumentos utilizados contra isso, contra o avanço do Bitcoin no mundo Ou contra o fato dos governos quererem usar Bitcoin de maneira oficial em seus países É que o Bitcoin é difícil de regulamentar e pode atrapalhar o sistema financeiro atual Esses são os dois principais argumentos do Estado E também, de vez em quando, eles falam a respeito de lavagem de dinheiro, crimes, né A pessoa, ela se esconder, ter uma camada a mais de proteção contra a polícia e, por consequência, o Estado Porque está usando criptoativos Então vamos lá Realmente, a pessoa vai ter uma camada de proteção a mais Só que, como é que você luta contra o Estado quando ele está errado? Não tem como Porque ele não só é quem determina a lei, como é quem faz cumprir a lei Então, o Estado está apresentando uma determinada opressão Vamos pegar o exemplo aqui do Brasil A gente hoje é obrigado a pagar imposto para ter saúde, segurança, transporte e educação Gratuito, né Bem interessante isso, gratuito E no fim das contas, a gente paga caro por um serviço que não é bom São dois chutes nas bolas que a gente ganha O primeiro é justamente esse, a gente está pagando caro O segundo não é questão de pagar caro Mas é porque vem um negócio de péssima qualidade Então, qual é a forma da gente não dar o dinheiro para o Estado? Não dando, né Só que isso é crime Se o Estado está falando que você tem que pagar imposto, você tem que pagar imposto Então, muitas pessoas acabam utilizando o Bitcoin justamente para fugir um pouco da opressão estatal Quando a gente fala no quesito de regulamentação Ah, isso daí não tem como regulamentar Bitcoin Mas justamente as pessoas estão insatisfeitas em relação à regulamentação, a como as coisas funcionam Então, elas buscam um distanciamento do Estado Daí o Estado vai falar que Bitcoin é ruim porque tem esse distanciamento Então, assim, está sendo cumprido o papel do Bitcoin Se o papel do Bitcoin é a pessoa ficar longe do Estado e a pessoa está usando Então, está tudo certo, né Só que daí você tem que fazer toda aquela imagem de que o que eles falam realmente é uma verdade absoluta Que está todo mundo contente com o Estado, todo mundo contente com como as coisas são E o sistema atual é um sistema falido Hoje, o Estado e os bancos fabricam dinheiro O Estado, ele fabrica de maneira declarada, né Ou seja, ele literalmente cria, traz a existência mais dinheiro Imprimindo papel moeda E quando a gente digitalizar isso tudo vai ser bem mais fácil, inclusive para o Estado E os bancos, eles fabricam dinheiro a partir de empréstimo Então, como que funciona isso? Eles emprestam dinheiro que eles não têm, tá Então, como que funciona? Se todo mundo hoje for no banco sacar seu dinheiro O banco não vai ter como dar o dinheiro para todo mundo porque ele emprestou muito dinheiro Então, o banco não tem o caixa que realmente ele precisa ter caso todo mundo vá sacar Então, o banco se apoia justamente no fato de que as pessoas não vão tirar o dinheiro dele Não vão pegar o dinheiro de volta E o pior de tudo, o banco cobra taxa mensal Existem alternativas, banco digital e tudo Mas, via de regra, normalmente as pessoas pagam uma taxa mensal para o banco ficar com o dinheiro delas E o banco pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas a juros altíssimos E com isso ele faz dinheiro Então, assim, sempre há dinheiro que não tem E ganha juros em cima desse dinheiro que você não tem Então, isso realmente é fabricar dinheiro também E as pessoas observam o sistema como está hoje O capitalismo que foi forçado a chegar até esse ponto E todo mundo gostaria que o capitalismo seguisse o seu fluxo natural É como se fosse um rio que eles estão querendo criar uma barreira E agora essa barreira não está aguentando A água do rio está passando por cima da barreira O negócio está para desmoronar Então, você ainda vai ver aí O FMI chorando bastante O Banco Mundial chorando bastante Órgãos regulamentadores batendo o pezinho, meu amigo Mas não tem o que fazer Quem quer utilizar Bitcoin, o cara vai usar e pronto O Estado pode chorar à vontade Vai ter muito problema no meio desse caminho? Vai! Porque o Estado vai querer continuar no posicionamento dele de lacração Eu decido o que é certo, o que é errado Eu sou o Deus na sua vida, né? E tanto é que eu já disse A maior vontade do Estado é pegar e meter um chip na mão de todo mundo Para saber onde todo mundo está, o que todo mundo gasta Essa é a maior vontade do Estado E com a desculpa de ganhar Não, é para a segurança de todo mundo É para saber se você não foi sequestrado Assim, vai ser um monte de desculpa relacionada à segurança E muitas pessoas realmente vão vender a sua liberdade Em troca dessa suposta segurança E o Estado, ele não tem como pegar o seu Bitcoin Mas ele aguarda pacientemente na cadeirinha de balanço dele Para quando você for passar esse Bitcoin aí Para a moeda fiduciária Quando você for trabalhar com o vendedor P2P Se ele pegar o vendedor, ele pega todos os clientes Que negociaram com esse cara Enfim, ele está bem quietinho, bem paciente Porque a armadilha foi implantada Enquanto a gente não tiver lojas que aceitam pagamento de criptomoedas Sem ser através de redes ou carteiras oficiais Colocadas pelo governo, como vai ser a carteira de El Salvador Então, enquanto a gente não puder ir na padaria do seu Manuel Ali na esquina E gastar uma fração de Cardano Para comprar um pão Enquanto não tiver essa possibilidade Enquanto isso não estiver acontecendo Basicamente, a gente ainda vai estar na mão do Estado Não adianta nada todo mundo trabalhar com Bitcoin Se a gente não utilizar Bitcoin com criptos No contexto geral Se a gente não utilizar isso no nosso dia a dia Enquanto não fazer parte Enquanto não fizer parte Do nosso dia a dia A gente ainda vai estar na mão do Estado Porque a gente precisa converter A bendita criptomoeda Em moeda estatal Então, vamos lá